E agora, com vocês, o rei do stand-up no Brasil, Flávio Alconze! Flávio é um comediante de sucesso. Elas ficam rindo de você? Sim. Quando você crescer, você vai ser palhaço. A minha mãe queria que eu fosse palhaço. Isso é uma prova de que a mãe já desistiu de você. Até que o pior aconteceu. O médico falou que eu tinha que fazer uma bateria de exames. É mesmo, graças? É. Probleminha tipo hemorroida. Não, é hemorroida. Bota aquelas mãos no braço. Isso. Bode fundo. Fete o olho. Bode fundo. Dona Graça, você não está morrendo. Difícil agora. Vai ser Flávio cair na real. Mamãe! Pô, eu sou muito mais dependente dela do que você. Você não vai morrer porque você vai ficar boa. Você tem que lutar. Você se entregando. Para com isso, para! Não sou criança. Mamãe, mexe daqui, mamãe. Agora, ele tem que recuperar o seu humor. Você é ridículo. Tô te vendo aqui. Não vou fazer o som. Não tem nada no mundo que faz o som. Eu tenho certeza? Não, não. Sem agressão. Ele acha que não é mais engraçado e tal. Fala que tem uma nuvem perseguindo ele. Uma nuvem? Teu irmão tacata tônico. Tacata o quê? Tacata tônico. Tacata crazy. Flávio, olha pra mim. Mas eu tô sofrendo. Que ótimo. Eu vou pensar num plano pra te tirar desse estado. Não põe a mão, cara. Dói. Você tá mal. Já entendi. É isso que eu tô falando. Reage, pô. Tem um cara na firma que te imita igualzinho o Leleco. Leleco. Um abraço, Leleco. Um abraço, Leleco. Um abraço, Leleco. Fala aí, cara. Fala uma coisa engraçada, Leleco. Pra se ferrar você e teu amigo. Mamãe teve um caso com ele. Teve sim e ainda disse que ele é bem gostosão. Tô aí, tô falando. Uma história de superação e muitas piadas. Olha, como vocês podem pegar o dinheiro de volta? Com Rafael Cortes e Grande Elenco. Por que tu não faz piada de magro, homem, branco, hétero? Rir para não chorar. 20 de outubro nos cinemas.